Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Namastê! Responde para o Facebook e para a galera do Youtube. Vamos nessa, pessoal. Desculpa aí o atraso. Faz parte desse querido dia maravilhoso de chuva. Primeira pergunta da Ana Arnold. Bom, a espirulina. O que o Ayurveda tem a dizer sobre isso? Muito bem. Pergunta da semana passada que eu disse que a gente ia voltar a conversar um pouco melhor hoje. Só deixa ajeitar aqui o iPad, senão o pessoal do Youtube não vê. Bom, numa perspectiva do Ayurveda, é muito fácil você na internet encontrar pessoas falando sobre a espirulina de uma maneira... Compre isso agora, que isso vai mudar a sua vida. A maior parte dos sites que você entra perguntando o Ayurveda e a espirulina, como espirulina não é uma coisa descrita classicamente no Ayurveda, o açaí também não é, tem várias coisas que não são, a gente precisa pesquisar na internet o que outras pessoas estão dizendo. Porque acaba sendo uma das fontes de conhecimento novo, moderno e também a sua própria experiência pessoal. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção fazendo essa pesquisa na internet para responder essa pergunta, é que a qualidade da informação é muito mais comercial do que exatamente educativa. Até que eu cheguei num site chamado joyfulbelly.com, é um site que eu já me inscrevi há muito tempo atrás, sobre receitas, sobre o pessoal que gosta de receita e entende inglês, é um lugar muito bom para visitar. Joyful Belly é um umbigo feliz, né, assim, barriguinha feliz, seria em português mais ou menos isso. E aí ele começou a deixar alguma informação mais ayurvedicamente precisa. Bom, então, o Ayurveda a gente sempre pensa a partir de Vata Fikitapa, a partir dos Gunas e a partir dos Datos. Em português isso significa que cada elemento, qualquer coisa, desde a água da chuva, no Ayurveda é descrito a diferença da água da chuva, da primavera, do outono, por exemplo, cada elemento é percebido a partir das suas qualidades básicas, das suas Gunas, das suas características que a gente usa basicamente 10 pares de características, a gente vai citar alguma delas aqui. Além dessas características básicas que a gente chama de Gunas, a gente também tem uma relação em torno de 3 regentes metabólicos, Vata, Pita e Kappa, erroneamente chamados simplesmente de Doshas, uma vez que Vata, Pita e Kappa também são Datos, uma vez que Vata, Pita e Kappa também são Malas, mas não vamos entrar aqui num detalhe muito maior disso. Então são as 10 pares de qualidades básicas, características, que são complementares, por exemplo, Leve e Pesado, tem os 3 regentes metabólicos, Vata, Pita e Kappa, e tem as 7 estruturas metabólicas fundamentais que a gente chama de DATOS, que é normalmente traduzido como tecidos. Obrigada aí pelo pessoal mandando like, pode continuar. Então, na perspectiva da Ayurveda, a espirulina é boa para Kappa, ela é potencialmente problemática para Vata e Pita, ela tem como características básicas esquentar, Ushna, e também deixar translúcido, não grudento, vichada, e tem a predominância da essência do sabor amargo, Tikta, que tende a promover Satwa na mente. Bom, então em português o que isso significa? Uma característica que está relacionada a Vata, Pita e Kappa, significa que pessoas com desequilíbrio em Kappa vão se beneficiar mais do uso da espirulina, ou seja, através de pessoas que têm um acúmulo de muco, acúmulo de sensação de pesado, letargia, retenção de líquido, esses e outros desequilíbrios de Kappa, drama sentimental, procrastinação, etc., vão ter uma tendência a ter um bom resultado usando a espirulina, principalmente usando no início das refeições. Mas as pessoas com propensão ou com desequilíbrio maior em Vata ou em Pita, ou seja, só para sintetizar, ansiedade e irritabilidade, respectivamente para Vata e Pita, vai ter uma tendência a ser menos benéfico, e muitas vezes até maléfico. Maléfico, eu quero dizer, vai promover o desequilíbrio desses regentes metabólicos. Então, a gente em termos de Vata, Pita e Kappa, diz que a espirulina trata Kappa, ou Kappa, como também é comumente chamado. O mais ideal seria Kappa, mas também não precisa ser esse grau todo de detalhe. Em termos dos atributos das runas, Ushna e Vichada, que em português fica termogênica, em um certo sentido, e desengripante, isso é como se você estivesse pegando uma substância quente, e que tenha uma capacidade de corroer visco, material oleoso grudado em alguma coisa. Por exemplo, você vai e pega, e faz uma batata doce no forno com queijo, e aí aquele queijo derrete para o tabuleiro, e aquilo depois fica grudado um tempão, aí três meses depois você quer limpar aquilo. Aquilo está viscoso, está grudento, está difícil de soltar. Então, esse material desengripante, por ser quente e por ser solvente, vamos colocar dessa forma, ajuda a soltar muito o muco que está agarrado, aquela tosinha mais gorda, essa sensação de que o estômago está empazinado, pesado, etc. Sobre a questão do raça amargo, isso significa que ela vai diminuir tecidos, e vai fazer com que haja purificação. Então, segundo esse site, novamente, do Joyful Belly, que tem um cara chamado John Emel, lá como o principal, digamos assim, regente desse site, ele diz que a espirulina, ela é muito boa para atuar sobre o sangue e sobre o baço. Isso basicamente, em termos ayurvédicos, significa que ela atua sobre o ractodato. E ela tem uma boa época de administração, é a primavera. Isso basicamente significa que ele é um bom rejuvenescedor de capa, principalmente depois de programas de desintoxicação, de panchakarma. Sobre sátua, significa que o uso contínuo dessa erva, dessa alga, vai ter uma tendência a fazer com que as pessoas se sintam mais em harmonia, se sintam mais satisfeitas, se sintam mais contentadas diante da vida, em comunhão com o divino. Aí, se você quiser entender mais um pouco sobre sátua, aradias e tamas, que isso foge um pouco aqui da pergunta, você assiste o módulo de psicologia védica número 2, de sátua, aradias e tamas, espetáculo, imperdível. Então, assim, quando vocês estiverem vendo isso na internet, vocês vão ver muita perspectiva de quais nutrientes a espirulina tem. E, uma que se destaca bastante, é que ela é muito rica em ferro. Então, para o pessoal do Ayurveda, que gosta e tende a seguir uma dieta mais vegetariana, isso pode ser uma coisa muito boa para as pessoas de construção mais capa, ou para as pessoas que têm uma misturação muito intensa, mulheres, no caso. Mas ele também é colocado como riquíssimo em proteína, e isso para o Ayurveda nem sempre é bom. Isso é uma questão interessante. Para o Ayurveda, a gente não precisa comer essa quantidade toda de proteína que as pessoas costumam falar. Os nutricionistas, em geral, pensam algo em torno de 200 gramas de proteína por dia, enquanto que o Ayurveda entende que isso desequilibra, agrava muito o vata, e algo em torno de 40 gramas tende a ser melhor. Então, uma das coisas que me, digamos assim, chocou muito quando eu comecei a seguir a dietética ayurvédica, eu já estava vegetariano na época, mas nem todo dia era para se comer feijão, por exemplo, que é uma coisa rica em proteínas. Eu achava aquilo um grande absurdo, e depois de um tempo eu fui vendo como é que há uma grande sabedoria no Ayurveda em relação a essa perspectiva de que muita proteína tende a gerar muito desequilíbrio de vata e também tende a gerar muito câncer. Mas isso é uma outra questão, é uma outra pergunta. Então, mais importante para o Ayurveda do que a quantidade de nutrientes que um superalimento tem é o quanto você vai ser capaz de digerir aquilo. Todos esses alimentos que têm supernutrientes, eles tendem a ser, digamos, mais pesados, mais difíceis de serem digeridos. Isso faz com que haja uma tendência grande, se a pessoa não está com o processo metabólico adequado, a se intoxicar de coisas que sejam muito saudáveis, seja uma alface, seja uma espirulina ou qualquer coisa assim. Então, em termos da nutrição Ayurveda, mais importante do que você come é o que você metaboliza adequadamente e excreta apropriadamente. Essa é uma diferença muito importante no Ayurveda. Então, essa pergunta assim, qual é o papel da espirulina no Ayurveda ou como a Ayurveda enxerga a espirulina ou qualquer outra coisa? A primeira resposta do Ayurveda é precisa ser metabolizado adequadamente, porque senão aquilo vai intoxicar o sistema. E a segunda aspecto é para quem, quando e como. E como isso a gente já falou antes, ela tende a ser melhor para as pessoas com desequilíbrio de capa. Bom, então, uma coisa que vale ressaltar em termos ayurvédicos é que pelas descrições a espirulina tende a aumentar o odias, tende a fazer com que a gente tenha um sistema imunológico mais firme e como ela tem uma característica aqui de ter atributos, isso eu já estou falando para o pessoal que estuda um pouco mais de Ayurveda, atributos que estimulam a acne, ela é um tônico muito interessante, porque ao mesmo tempo ela gera uma diminuição de peso para os capas, ela tem essa característica que a gente chama de ser bitter tonic, ela é um amargo purificador, mas ao mesmo tempo nutritivo, como por exemplo o guduchi é classicamente no Ayurveda, relativamente fácil de acesso aqui no ocidente. e para populações como populações que tem um grande número de pessoas em sobrepeso, isso tende a ser muito bom para a galera tipo Estados Unidos e esse tipo de coisa. Então, a espirulina, normalmente quem gosta mais de procurar esse tipo de coisa é o pessoal vata e pita. Essa história dos superfoods normalmente faz muito sucesso com as pessoas mais vatas, principalmente pita. Então, cuidado com a espirulina, os cafinhos ou as pessoas com desequilíbrio em café podem se beneficiar muito desse superalimento. E a melhor forma de fazer isso seria a princípio de manhã ao acordar com água morna isso seria muito bom para limpar e purificar o sistema como a gente muitas vezes recomenda a trípola para os capas de manhã cedo também e assim que ficar de noite assim que passar para o turno da noite. E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta mandado para o nosso e-mail cursosayouveda arroba gmail.com Namaste responde que é sobre como é que a gente sabe até que horas vai o horário vata no horário de verão. Bom, então assim, o horário kafa, pita e vata depende muito das qualidades que estão presentes no dia e no momento. no verão o calor do verão tende a secar a vegetação e isso faz com que o horário vata tenda a se estender mais. Então, o horário pita normalmente vai tipo de umas nove, oito da manhã quando já está quente o horário kafa fica reduzido vai tipo de cinco às sete, oito da manhã num lugar quente evidentemente o horário pita vai tipo de nove às três da tarde e o horário vata vai tipo de três até sete meia da noite quando escurece. Então, essa questão dos horários é muito importante saber qual é a estação, qual é o local e principalmente olhar as características de cada um do vata pita e capa. É claro que isso requer um pouco mais de conhecimento de Ayurveda, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Namastê! Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê!